Salve! Brincadeira que as grandes aqui tá embaçada, hein, malandro? Os caras aceleram forte, malandro, esse pneu tá frio ainda, mano? Não conheço a rodovia, tem que ir de olho nos caras, porque os caras conhecem, eles vai dar sinal de radar aí pra nós aí. Mas tá da hora a brincadeira, hein, mano? A brincadeira tá da hora. Se eu não tô enganado, aqui é a Raposo. Radarzeira, né? Outro! Tá ligeiro, cara. Essas marcas aí assustam. Tá decorado de radar aqui também. Esse head é bonito, hein, malandro? Acho que é um head, né? Só tô aviado já dando uma trabalhadinha. Tem uma Zé branca aqui, deixa eu passar pra nós filmar ela. Uma Zé branca no rolê não é a minha? Aê, molecão. Aê, molecão. Não dá pra dar uma esticada mesmo, só radar barato. Mas tá gostosa as músicas. Marcos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fez zona aí, ó, bonita pra caramba. Tchau, tchau, tchau. Isso aí, mano, o bagulho tá da hora. Radarzão. Falou, galera. Fica todo mundo com Deus. Fui.